O nosso repórter João Tiago está em Coremas, onde o presidente Jair Messias Bolsonaro ele desceu em Juazeiro do Norte, essa imagem aí é em Juazeiro do Norte o presidente Jair Messias Bolsonaro sendo recebido em Juazeiro do Norte, cidade lá do Ceará onde de Juazeiro do Norte ele vai subir naquele avião, naquele helicóptero grandão dele e ele vai para a cidade de Coremas, cidade das águas do nosso sertão da Paraíba onde hoje ele vai fazer essa visita em uma estação, na verdade, em uma usina fotovoltaica onde ele vai estar lá, é lindo esse parque voltaico que está sendo montado lá na cidade de Coremas são na verdade, são oito ilhas separadas por Coremas, um, dois, três, quatro, vai até o oito o processo já chegou no três, é muito grande, é grandioso esse evento tem vários políticos acompanhando ele aí, políticos da Paraíba vieram políticos do Nordeste, do Sertão, também da capital lá do Ceará cearense também, é uma comitiva do presidente, que está vindo de político, que vem de aderente que vem de babão, que vem acompanhando o presidente aí, para tirar retrato aí e não é não Cacau, e não é não Cacau, está aí, eu não queria não ele na dela ou na minha, ele aqui na dela não, não estou dizendo não não, não, não tem não, tem autoridade do lado dele, mas que tem uns babão do lado que tem, tem, tem autoridade, tem autoridade, tem autoridade, tem um bucado que deveria estar lá, mas tem um bucado que tem, não, não tem não, é vendo quando o presidente vem meu irmão, a cada três um é babão, a cada três, não, simpatizante é uma coisa, eu respeito, não, uma coisa é simpatizante, ó, outra coisa, simpatizante é aquele que vai para o evento, não quer nada em troca, só quer estar lá e veio, tá, autoridade é aquele que tem que estar lá, e o babão nem é simpatizante, nem autoridade, está lá porque está querendo pegar uma rebaibazinha, a verdade é essa, tem o simpatizante, tem autoridade e tem o babão, é, é dizer a verdade é, ó, olha aí, ó, daqui a pouco eu volto para cá, eu vou chamar João, eu vou chamar João Tiago direto de Corema já já, estou aguardando aí, viu João, João tem prioridade, viu, o presidente, eu queria botar o presidente para falar, rapaz, aqui ó, eu não estou chamando ninguém de babão não, vem para cá, chame aí não, eu disse, ó, tem o simpatizante, tem autoridade e tem o babão, é, o babão é aquele que nem é autoridade, nem é simpatizante, ele está lá por oportunidade, é verdade é essa, vai, 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 vai que vai, é, ó, confusão, confusão,